O cercado já subiu muito milhão e no RK tem super salário Só que no meu bolso não ficou nem em casa E não eu quero, prefeito tem que pagar Dá meu direito, dá meu dinheiro Não sou vagabundo, eu quero trabalhar E não eu quero, prefeito tem que pagar Dá meu direito, dá meu dinheiro Não sou vagabundo, eu quero trabalhar Só que no meu bolso não ficou nem em casa E não eu quero, prefeito tem que pagar Dá meu direito, dá meu dinheiro Não sou vagabundo, eu quero trabalhar Só que no meu bolso não ficou nem em casa E não eu quero, prefeito tem que pagar Dá meu dinheiro, dá meu dinheiro Não sou vagabundo, eu quero, prefeito tem que pagar Já subiu muito milhão e no RK tem super salário Só que no meu bolso não ficou nem em casa É isso aí pessoal, estamos aqui agora na frente da casa legislativa Da Câmara Municipal, eles tiveram férias pessoal Tiveram os vendedores, tiveram férias, e com certeza devem ter recebido pelas férias Agora os profissionais da educação, além de não receberam o décimo terceiro Também não receberam o décimo de férias Sem décimo terceiro, sem terço de férias Num período onde a nossa prefeitura mais arrecada Onde tem mais dinheiro E o prefeito tem a cara de pau De dar prioridade a outras coisas A guarda está trancafiada, não está trabalhando E tem um monte de verdinho contratado Isso é pra escolar dinheiro Isso é pra escolar dinheiro Essa é a realidade do município Os profissionais de educação gostariam de hoje estar no chão das escolas Houve um rombo na Concercaf de 60 milhões de reais Esse rombo, esse dinheiro que foi pra algum lugar, quem sabe, ninguém sabe onde Poderia perfeitamente ter pago três folhas de pagamento E hoje, os profissionais de educação, os servidores de uma forma geral Não estariam passando pelo que a gente está passando hoje Então a gente quer convidar a população de Cabo Frio Pra fazer parte do nosso bloco Farinha Poca, meu pirão primeiro O nosso bloco tem dois dias A concentração será na segunda-feira Às 17 horas Lá na Praça da Cidadania E vai sair o nosso bloco Na quinta-feira Antes do Carnaval Também às 17 horas À Praça da Cidadania Vamos lá, pessoal Mostrar qual é a música do nosso bloco? Então vamos lá Farinha eu quero Pirão eu quero Prefeito tem que pagar Dá meu direito Dá meu dinheiro Não sou vagabundo Eu quero trabalhar Papapapapapai eu quero Pirão eu quero Prefeito tem que pagar Dá meu direito Dá meu dinheiro Não sou vagabundo Eu quero trabalhar Dá meu dinheiro Dá meu dinheiro Obrigado.